Glória a Deus, aleluia! Estamos aqui em mais uma terça dinâmica falando sobre relacionamento, família, filhos, marido e mulher, namorados, solteiros, solteiras, ou seja, tudo que envolve uma família ou uma futura família, né AP? Família é o projeto de Deus, Deus criou o casamento para estabelecer uma família, família faz parte do projeto de Deus, posso falar bem? Então é muito importante você saber acerca do projeto de Deus para a família, é por isso que nós estamos aqui para compartilhar com você, porque nós nos conhecemos, fomos apresentados através do Espírito Santo, amém? Namoramos, depois ficamos noivos, nos casamos e Deus nos deu uma família. Hoje nós temos quatro filhos, temos também um genro, uma nora e uma netinha, isso é uma família. Uma fofura. É fofura, então nós queremos compartilhar com você o que Deus tem nos ensinado e hoje tem um tema muito interessante. É verdade. Por que que você muitas vezes não consegue se comunicar com a pessoa que você está casado ou casada, com seu filho ou sua filha ou até mesmo com seu namorado, noivo, namorado ou namorado, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque quem olha para nós, né amor, pensa que sempre fomos assim, tão conectados, né? Estamos há quantos anos casados? Desde 1992, né? O nosso primeiro filho nasceu em março, em maio foi o Samuel, né? Março é o Samuel, maio Israel. São quatro, gente, são quatro. São quatro e o nosso menor está com 19 anos hoje. Então, nós temos uma vida, né? Que nós aprendemos a nos conectar e nós passamos isso para vocês, porque nós passamos as nossas experiências empíricas, as nossas experiências de vivência, o que nós vivemos, o que nós experimentamos e o que foi sucesso na nossa vida e o que também foram gafes, né? No nosso relacionamento, o que foram as nossas inabilidades, né? E se relacionar e nós queremos passar para você os micos, né? Que nós passamos e também as transformações e os alvos que nós, os objetivos que nós alcançamos, porque olha, sozinho é difícil, mas junto, tendo uma pessoa que você possa amar, que você possa se dedicar, que você possa se entregar em amor, é muito mais fácil, né? Mas para você amar uma pessoa, você tem que primeiro amar a você mesma, né? Ou a você mesmo. Então, para o homem, muitas vezes, isso é mais fácil, para a mulher é um pouco mais complicado, né, Apê? Vai dando like, vai compartilhando. Isso! Eu tenho certeza que este vídeo vai ser uma bênção para a sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Amém! A gente vai estar compartilhando sobre o assunto. Por que você não consegue se comunicar? E eu vou falar já para você. O que é a arte, o que é se comunicar? Se comunicar é uma arte, porque é a arte de se fazer entender. Comunicar não é só falar. Comunicar é se fazer entender. E isso tem que haver uma habilidade sobre nós. É verdade. A comunicação é uma capacidade que você adquire, entendeu? Primeiro, na observação. Segundo, no aprendizado. E na terceira, na prática. Verdade. Amém? Se você observar, aprender e praticar, você será um ótimo comunicador. Amém? Porque ninguém nasce comunicando. As crianças nascem, quer se fazer entendido, então elas começam a balbuciar ou gesticular, desde a infância. Por quê? Porque a comunicação é, na verdade, o ser humano, faz parte do ser humano. Todo ser humano quer se comunicar com outro ser humano. Isso faz parte do gênero humano. Isso faz parte da capacitação humana. Deus criou o ser humano e deu a ele uma capacidade para se comunicar. Agora, como você se comunica é que é o segredo. Amém? Então, uma boa comunicação é uma boa transmissão. Porque comunicar é transmitir o seu conhecimento. Você tem conhecimento de algo. Como é que você vai transmitir esse conhecimento? Isso serve para a sua vida pessoal, isso serve para a sua vida familiar, isso serve para a sua vida financeira, profissional e também para a sua vida ministerial. É a arte da comunicação é que faz a diferença. Então, comunicar é conseguir se fazer entender pelas pessoas, ser entendido pelas pessoas. Ok? Mas vai compartilhando aí, vai dando like. Vai dando like. Você que está aí no YouTube, você tem que dar o like lá. É coraçãozinho que tem no YouTube, Samuel? É um coraçãozinho like. No YouTube é assim. Coraçãozinho é no Instagram, né? E no Facebook também tem um coraçãozinho lá, que você pode colocar o coração. Quanto mais você escrever, quanto mais você der a sua opinião, mais você vai estar nos ajudando e ajudando pessoas que precisam assistir esta live. Ok? Porque o algoritmo do YouTube e do Facebook vai entender que este conteúdo é um conteúdo de valor. Relevante. E vai procurar pessoas que buscaram lá relacionamentos e tal e vai enviar este conteúdo nosso para essas pessoas. Eu sei que tem muita gente que precisa ser alcançado por essa palavra de hoje. Ok? E você pode ser um facilitador para isso. Então, dê o seu like e compartilha para quem você sabe que precisa. É o tempo que nós estamos te dando para você fazer isso. Fora isso, vai ficar gravado aí no nosso Facebook do AP Sérgio Lopes, na página dele. E também no canal do YouTube do AP Sérgio Lopes. Ok? Então, você pode estar aí assistindo também depois. Acessando depois. Acessando depois também. Então, compartilha, porque vai estar aí o conteúdo, mas é muito importante a pessoa assistir na hora. Nós estamos aqui, então você pode estar compartilhando e você vai ser um facilitador para que o reino de Deus seja expandido. E a glória do Senhor seja também vinda até nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, AP? Mil amém. Glória a Deus. Amém. Então, o que nós vamos começar a falar aqui sobre comunicação? Bom, posso dar uma palavrinha? Se você observar a Bíblia Sagrada, você vai perceber que primeiramente Deus chama um casal. Esse casal, entre eles, eles conseguiam se comunicar muito bem, porque Eva conseguiu convencer Adão a comer o fruto. Então, eles tinham uma comunicação. Eles tinham uma conexão. Agora, você vai depois ver a família de Noé, por exemplo. Você vai ver a esposa de Noé, nós não temos nenhum relato. Mas quando chega em relação aos filhos, você percebe que havia uma falta de comunicação dele com Cão, o filho mais novo. Isso. Não é verdade? Era segundo filho, né? É. Não me lembro agora. Sem Cão e Jafé. É. Sem Cão e Jafé. Então, era o segundo filho, Cão. O filho do meio, parece que não havia uma comunicação legal. Uma conexão, né? Porque a boa comunicação, ela faz o quê? Quando você se faz entender por uma pessoa, e você também entende ela, num olhar, vocês se comunicam. Não é, Pê? É. Porque a maior comunicação que nós temos hoje, e que muitos estudos hoje em dia estão acontecendo, é a comunicação não verbal. Comunicação entre nossos filhos, ainda bebês, comunicação com pessoas, com filhos excepcionais, com pessoas que estão nos observando, né? A nossa comunicação não verbal, ela está falando muito alto hoje em dia. Sim. Então, quando nós vemos que Cão riu-se do pai quando viu o pai bêbado, e viu a nudez do pai, ao invés de ele cobrir o pai, de repente nem comunicar com os irmãos, mas ir lá e cobrir o pai e levá-lo para uma cama, para um repouso, onde ele pudesse se repor da bebedeira, porque o pai estava embriagado. Ao invés disso, ele riu do pai e chamou os irmãos para rirem junto. Ou seja, uma falta de respeito, uma falta de reverência, né? Com relação a isso. Então, você vê que essa falta de reverência, de respeito... Havia um espírito de chocarrice. Havia um espírito de chocarrice, que é um espírito de desrespeito. Justamente. Então, você vê aí uma falta de conexão. Porque os outros filhos, o Senho e o Jafé, eles vieram e cobriram o pai de costas. Eles foram de costas, cobriram o pai. Não viram a nudez do seu pai. Não viram a nudez do seu pai. Cobriram o pai. Isso. E colocaram ele em repouso para ele se repor da embriaguez. Porque Noé estava feliz. Noé ficou construindo a arca por muito tempo. Desacreditado das pessoas. Porque as pessoas achavam que Noé estava maluco, o povo, naquela época. E, de repente, Noé viu-se por tantos dias no mar aberto, sem saber o que ia acontecer, se ia ter terra firme, quando ia ter terra firme. Não sabia quando era dia e quando era noite. Não sabia quando era dia e quando era noite. Foi um momento muito difícil para Noé. Então, quando eles estiveram em terra firme, Noé se alegrou. E, de repente, ele tomou vinho demais. E até mesmo poder pegar um cacho de uva, poder fazer um vinho, poder fazer alguma coisa, poder estar feliz ali na terra. Ele se alegrou. E, naquele momento, ele ficou nu. E, de repente, aconteceu tudo isso. Mas os dois filhos em Jafé, eles tinham... O mais velho e o mais novo. Isso. Eles tinham reverência pelo pai. Respeito pelo pai. Então, eles foram de costas, cobriram o pai, botaram ele em repouso. E, depois, no dia seguinte, quando Noé havia se restabelecido na embriaguez, eles disseram para Noé o que havia acontecido. Porque aquilo escandalizou a eles. Escandalizou a eles o tipo de atitude que cão teve. E, depois, é uma longa história pela frente que um dia nós podemos contar. Então, com esse ensinamento que nós temos lá em Gênesis a respeito da nudez de Noé e cão, a história de cão, nós vemos que, hoje, qual o princípio que nós podemos ter, apóstolo? Que o pai não deve ficar tomando banho com seus filhos, porque a nudez do pai, ela tem que ser preservada. É um santo dos santos. É um princípio, né, Apê? Eu creio que tem, não é somente do pai, do pai e da mãe, é que os pais, são pais, eu acho que os filhos não devem, entendeu? Apesar que algumas culturas, por exemplo, no Japão, é comum o pai e a mãe, os filhos, tomarem banho e caminhar até pelado. Eles tomarem banho junto, é uma cultura lá. É cultural. A gente vai respeitar isso aí, entendeu? Mas não é a nossa cultura, não é a nossa cultura. Então, é o seguinte... É, mas o princípio é que deve ser preservado isso, né? Mas tem princípios espirituais por trás de tudo isso. Entendeu? Amém. Então, nós vamos avançar aqui. O que a faltava? O que nós detectamos? Uma falta de comunicação. Isso, uma falta de conexão. Comunicação. Conexão é outra coisa. Comunicação. Eles não se comunicavam. Não havia uma comunicação entre Cão. Porque... Por que que... Sem e Jafé tinham respeito pelo pai e Cão não tinha? Não era o mesmo irmão? Não estava na mesma família? Eles não pertenciam mesmo à família? Não receberam a mesma educação? Por que que Cão teve esse procedimento? Então, houve uma falta de comunicação, de prestar atenção em relação a Cão, porque Cão era um Cão. Não precisava de uma administração diferenciada. Precisava de uma administração diferenciada. O que eu quero declarar pra você, Tô até brincando pra ficar mais leve. Mas é o seguinte, Cão talvez não tenha tido a atenção necessária, possivelmente, pra ele ficar gozando, tirando o sarro do pai, fazendo chocarrice com o pai. Que na cultura da época não era nada normal. Não era comum, não era normal. Não era normal. Então, a gente percebe o quê? Uma falta de comunicação. Amém? Vamos pra outra família agora. No caso da família de Abraão e Sara. Entendeu? Aquele conflito familiar na vida de Abraão e Sara. Aí Sara recebeu a promessa, Abraão também, Abraão recebeu a promessa de um filho. Sara também. Mas de repente, Sara, ela induz Abraão a se relacionar com a serva. Porque também naqueles dias, na cultura da época, quando um casal não tinha filhos e a esposa, no caso, era estéreo, o marido poderia se relacionar com a serva e o filho da serva passaria para o... Para o senhor da serva. Para ser filho. Isso. Eu me espiro aqui. Glória a Deus a Deus. É esse tempo terrível. Amém? Mas enfim, tudo isso por quê? Falta de comunicação. A gente vai ver essa falta de comunicação. Falta de comunicação. Talvez Abraão não soube passar para Sara, para Sara, a confiança que ele tinha em Deus para esperar o tempo que Deus tinha passado. Então Sara, com certeza, desconfiava de Abraão. Desconfiava daquilo que Abraão falava, que Deus tinha falado com ele. Ou não sei o quê, porque Abraão... Não creio nisso. Não, porque Abraão... Você sabe o que eu creio. Posso falar? Seguir a orientação dela, sendo que tinha uma promessa? Não creio. A questão é o seguinte. Da mesma maneira que Abraão ouviu a promessa, Sara também ouviu. Ela viu lá e riu. Ela não tem desculpa. E até deu risada, né? Ela ouviu. Mas ele também riu. Ela também riu. Muito bem. Acontece que Sara, depois de algum tempo, percebendo que não ficou grávida, que nada aconteceu, ela mandou... A muita espera enfraqueceu o coração de Sara. Mas não o coração de Abraão, porque Abraão devia estar animado. Para ela mandar Abraão se deitar com a serva, para ter logo o filho, é porque ele deveria estar procurando ela. Vamos contextualizar aqui. Então, minha filha, o negócio estava sério ali. Abraão estava animado. Mas Sara... Então, não. Vai lá se relacionar com a serva. Vai lá. E ele foi. Por que ele foi? Por quê? Porque o cara estava animado. É óbvio isso. Você nunca viu isso na Bíblia? Meu Deus do céu. Tem coisas da Bíblia, meu irmão. Eu não sei. Eu vejo o humor de Deus. Eu consigo ver essas coisas da palavra de Deus. É, porque ele já tinha uma certa idade. Tiveram a idade avançada, né? Ele era um cara muito animado, porque depois que Sara faleceu, ele ainda teve outra esposa e teve outros filhos e filhas, né? Sim, ele teve. Então, você tem que entender aí, primeiro, a comunicação do homem. O homem, ele precisa de uma esposa que saiba se comunicar com ele, saiba entendê-lo como homem. E os seus filhos, para que você possa se relacionar... Vamos cortar um pouquinho aqui o seu assunto. Os seus filhos, para que você possa se relacionar bem com eles, tanto você pai como mãe, ou até mesmo você, namorado ou namorada, noivo ou noiva, você precisa conhecer qual é a linguagem de amor dos seus filhos, dos seus cônjuges, dos seus companheiros. Entende? Porque muitas vezes, por exemplo, Abraão. Abraão era um camarada ativo, como você falou. Animado. Provavelmente, a linguagem de amor dele é o toque físico. Era o toque físico. Ele gostava de se relacionar, tocando, abraçando, beijando, sendo carinhoso, carinhosa, né? É verdade. Podia ser a linguagem de amor de Abraão. Então, para que Sara pudesse alcançar Abraão e falar com ele, ela teria que ceder a essa linguagem. Para eles poderem se conectar. Assim como Abraão também se conectar à linguagem de amor de Sara, né? Então, existem cinco linguagens de amor. Existe a palavra de afirmação. Existe o toque físico, né? Existe o tempo de qualidade. Existe o presentes, né? A recompensa, né? Então, fugiu o outro agora. Então, palavras de afirmação, ou seja, elogiar, né? Conversar e tal. E dar elogios, reconhecimento. O toque físico. É você falar com a pessoa. É você abraçar. É você beijar. É você estar dando carinho para ela, né? O tempo de qualidade. É você estar dando para a pessoa um tempo só para ela. Um tempo que você não está com o celular. Você não está conversando com outra pessoa. Você não está vendo mais nada. Você está com ela. Conectado com ela, né? Tem o presente, né? Que seria a recompensa. Tem pessoas que se você der um presente para ela. Você vê que a pessoa não está legal. Mas se a linguagem de valorização dela, a primeira ou segunda, for presente, se for recompensa, você dá um presente para ela. Que seja em dinheiro ou em... Chocolate, uma flor, uma roupa. Você já vai se conectar com ela. Isso, você vai se conectar com ela. E a quinta é atos de serviço. Ou seja, você ajudar a pessoa naquilo que ela precisa. Ela saber que pode contar com você. É você falar assim... Ajudar ela na cozinha. Na cozinha. Ajudar ela com os filhos. Isso. Ajudar ela em relação a levar filhos e tal, etc. Isso. A mulher valoriza muito isso, né? Muito. Graças a Deus que você não precisa valorizar. Se você vê a sua esposa falando assim... Ai, você não me ajuda em nada. Ai, você não ajuda em nada. Mas você está ajudando. Você, marido, você, namorado ou filho, você está ajudando a mãe, está ajudando a esposa. Mas ela sempre está reclamando que você não está ajudando. É porque a linguagem de amor dela é atos de serviço. Então você precisa ver o que ela mais precisa da sua ajuda. Você identifica... Identificar as cinco coisas que você está falando. Pelo menos, no mínimo, ter três, né? Todo mundo tem duas principais e três secundárias. Você precisa identificar quais são as duas principais linguagens de amor da pessoa que você está convivendo. Que você quer alcançar e conectar com ela. Um filho que está jogando videogame o dia inteiro e você... E você não sabe como fazer para tirar ele daquele videogame. Então você vai... De repente, você entende que aquele filho, com aquele videogame, ele está tendo o quê ali? Ele está tendo um tempo de qualidade com os amigos. É a forma que ele tem de se conectar com os amigos e ser e estar bem com os amigos, amém? Então é o tempo que ele tem para se conectar com os amigos. O que é que você vai fazer? Você vai falar com o seu filho. Você vai chamar ele. Você vai fazer uma comidinha que ele gosta, uma coisa gostosa. Você vai conversar com ele. Você não vai cobrar ele. Você não vai falar o que ele está fazendo de errado. Você não vai. Você vai se conectar com ele. Tempo de qualidade. Entendendo ele. Não é, amor? Então, são coisas, são cinco, cinco formas de você reconhecer e se conectar com as pessoas. Por que você não está conseguindo alcançar? Poxa, mas eu faço tudo pelo meu marido. Só que ele não é... A linguagem de amor dele não é atos de serviço. Ele é muito grato a você, por você fazer tudo por ele. Mas a linguagem de amor dele é você tocá-lo. É você fazer carinho nele. É você chegar e dar um abraço nele. Dar um beijo nele. É palavra de afirmação. É você falar amor. Você é tremendo. Você é muito inteligente. Você é elogiar o seu marido. Você entende? E aí você fazendo isso... Ou a sua esposa. Ou a sua esposa. Ou o seu filho. Ou o seu filho, sua filha, seu namorado, seu noivo, sua noiva. Você precisa reconhecer. Você precisa detectar através da observação quais são as duas linguagens de amor da pessoa. E aí você vai conseguir se conectar com ela. Se conectando com ela, o que vai acontecer? Você vai conseguir se fazer entender por ela. Ok? Então, no olhar, ela já vai entender o que você está pensando. E você também vai entender o que ela está pensando. Porque quando há essa conexão, o que acontece? Por isso que a palavra de Deus fala que melhor é dar do que receber. Não é apê? Quando ele vê que eu estou estressada. Porque a minha primeira linguagem de amor é atos de serviço. Quando ele vê que eu estou estressada, não adianta ele vir com toque físico. Ele pergunta, amor, o que eu posso fazer para te ajudar? Ele não pergunta, por que você está assim? Por que você não sei o que? Não, porque não é tempo de qualidade que eu preciso. É eu saber que eu posso contar com alguém. Apesar que ele muitas vezes não consegue me ajudar no que eu preciso. Mas só de eu saber que eu posso contar com ele. Que ele está do meu lado, entende? Eu já me conecto com ele. E o estresse acalma. Então, você, nesse tempo que nós estamos vivendo, esposa, esposo. Nesse tempo de pandemia, estamos todos convivendo juntos. Com os filhos na mesma casa. Você precisa se atentar a detectar qual é a linguagem de amor dos seus amados. que estão convivendo com você, ok? E você detectando essa linguagem de amor que é, primeiro, palavra de afirmação, elogio, reconhecimento. Me ajude, amor. Toque físico, carinho. Depois, atos de serviço. Você estar sempre disposto, sempre à disposição, sempre preocupado em saber como a pessoa está, o que pode ajudar ela. Depois, presentes. Você dá um chocolate. Tem pessoas que você tem que visitar e que você tem que estar com ele. Meu filho Samuel, por exemplo. Se eu compro uma balafine para ele, eu ganho o dia com ele. Para mim, não significa nada uma balafine. Mas para ele, esse presente para ele de uma balafine, eu já ganho um sorriso dele. Já me conecto com ele. Não é verdade, Samuel? Então, que é o único doce que ele gosta de comer, balafine. E, por último, nós temos palavra de afirmação, toque físico, tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Então, é você sentar com a pessoa e perguntar, vem cá, para tudo. Vamos sentar, vamos tomar um cafezinho agora e me conta tudo o que você quer falar. Você quer que eu esteja com você? Se for tempo de qualidade, com toque físico, você senta com a pessoa, pega na mão dela e fala, me fala tudo. Você precisa desabafar. Fala. E você deixar e você ouvir ela, você já ganhou aquela pessoa por três dias. Pelo menos. Se você conseguir continuar com isso, você vai conseguir conectado com ela o resto da vida. Amém? É isso aí. Mil amém. Então, o segredo para você se comunicar, se comunicar bem, primeiro, observar. Isso. Segundo, aprender. E terceiro, praticar o que você aprendeu, como se comunicar. Observar, aprender qual é a linguagem de amor da pessoa. E terceiro, praticar a comunicação com ela dentro da linguagem de amor dela. A gente pode continuar isso. Vamos continuar semana que vem, tá bom? Hoje foi só uma parinha. Prepara aí as perguntas para a próxima semana, porque a gente está pronto para te responder, tá bom? Hoje vai ser mais curtinho o nosso vídeo, porque o AP tem um compromisso. Mas na próxima semana, você já prepara as perguntas, porque nós vamos te responder, tá bom? Nós queremos te abençoar e ministrar sobre a tua vida toda sorte de bênçãos espirituais na sua vida, na sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Fica na paz, Senhor.